Salve rapaziada, Donaire na área, estamos aqui em Curitiba, como vocês sabem a gente está construindo uma família e o Vitor Capial arranjou mais um diamante bruto para o time, né? E aí galera, salve salve galera do Integral TV, Vitor Capial na área, vamos lá buscar esse diamante bruto aí, esse rapaz aí que eu acompanho já faz um tempinho, um cara que tem um potencial gigantesco e é um cara assim que vem crescendo muito, estou acompanhando ele já faz uns oito meses e com certeza vai encaixar muito bem no time da Integral. Fala galera do Integral TV, sou o Robson Silva, estamos aqui com o Donaire, com o Vitor, com o Gui aqui também, estamos numa missão muito boa, muito falar para você que é um momento que eu gosto muito, dar uma oportunidade para um atleta, estamos aqui já observando esse atleta uns quatro meses, vendo a postura do atleta, vendo o condicionamento do atleta, o Vitor, indicação do Vitor, indicação do Rafa, esse atleta está chegando aqui em Curitiba, vamos lá buscar ele no aeroporto. Está vindo do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, ele é mineiro? É de Minas, é. Ele é de Minas, mas trabalha no Rio, passou a noite trabalhando, o cara trabalha... Não, ele trabalha lá mesmo, ele é biomédico, então ele faz plantão, aí ele passou a noite trabalhando, pegou o carro, viajou não sei quantas horas, foi para o Rio para pegar o voo para conseguir chegar para cá. Vai chegar aqui sem dormir ainda. Está moído, né? Está moído. Vai estar feliz. Vamos entrar no carro e vamos bater no boapo, lá a gente conhece. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, e aí eu estava com o Rafa um dia trocando uma ideia lá, aí o Rafa pegou e falou, tio, olha esse moleque aqui, que eu achei no Instagram, acho que no Pesquisar, achou a foto do moleque, aí mostrou para mim, eu falei, caralho, velho, moleque com potencial muito bom. Aí o Rafa falou assim, tio, eu chamo ele, começo a montar o treino dele, já troco uma ideia com ele, ver quem trabalha com ele. Aí eu chamei ele no Insta, comecei a conversar com ele, e aí consegui fechar com ele para a gente fazer esse trabalho. Ele já faz o trabalho com o Gatushi, é um cara lá, Tuchetim, lá do Rio de Janeiro, um cara muito bom, faz o trampo com ele. Só que o cara falou, ele chegou, troquei uma ideia com o cara, o cara pegou e falou, pô, vai ser uma honra ter você montando o treino dele, porque realmente o treino é uma coisa que eu deixo a pecar um pouco, eu sinto. Só que na parte de alimentação hormonal, ele manda muito bem, então a gente conseguiu se dar muito bem na preparação desse atleta, e ele vem evoluindo muito, muito mesmo. Mas foi o Rafa que achou ele no Instagram, e aí mostrou para mim. Eu fico bastante feliz, né, de estar participando desse momento assim na Integral, na Darkness. A gente, quando o Robson entrou em contato comigo pela primeira vez, o time estava sendo reestruturado, né, a gente estava construindo, reconstruindo o time, e o time estava se unindo, se conhecendo, e na nossa primeira reunião que a gente teve, a gente já viu que ia dar bom, a gente já viu a nova energia do time, a nova energia dos atletas, vinculado com a galera das vendas, vinculado com os donos da empresa, então assim, está tudo muito em sintonia, e isso faz o negócio progredir cada vez mais. Então assim, está indo buscar mais um membro, é sinal que nossa família está crescendo, é sinal que vem sangue novo, e cada sangue novo que vem, renova nossas energias, é um cara no futuro que pode estar nos representando no Olímpia, porque se for um achado do Rafa, então vocês imaginam o potencial que esse menino tem. O Rafa está acostumado a ver atleta pra todo qualquer lado, eu também, o Victor também, o Robson também, então é difícil impressionar. Então, se o moleque está vindo, a gente fez questão de trazer ele de longe pra ele vir aqui conhecer o overall, é porque ele realmente merece, e cada pessoa que vocês verem entrar nesse time, pode ter certeza que não é por acaso, não é por ser famosinho, é porque o cara merece, é porque o cara trabalha duro, é porque o cara tem caráter, porque aqui, isso vale muito mais que fama, e é isso que a gente vai trazer cada vez mais nesse novo time da Integral. Falado, né, que é muito louco isso, porque você não estava num momento ali que a gente trocava ideia, né, Victor? Sim. O Victor já era amigo do Victor, pelo evento que a gente faz junto com o Rafa, a gente criou esse elo de amizade, e a gente sempre sonhou por esse momento, da gente construir uma família, da gente dar oportunidade aí pra meninos que merecem, que são 100% esporte, então a gente hoje está podendo, está numa empresa que vive 100% esporte, e nos dando esse suporte pra atletas com potencial como esse que a gente está indo lá buscar agora, é muito louco, porque um dia, eu lembro que eu estava sentado com o Rafa e a Karen, a gente almoçando, e a gente falou, a gente precisa construir a nossa família, a gente precisa de atletas bons, pessoas boas, e hoje assim, eu não te conhecia na época, o Rafa falou muito bem de você, o Victor falou muito bem de você, e cara, na primeira vez a gente sentou lá na fábrica, conversamos, eu falei, pô, bateu o santo, o cara pensa igual a gente, então hoje está aqui, e buscando mais esse diamante aí que o Rafa nos indicou, o Victor, os cara ficaram aí me incomodando uns 4 meses, nossa, foi difícil, viu? Faz tempo que eu estou tentando trazer esse moleque pra cá, viu? Mas assim, meu, cara, a gente está com um time com mais de 20 atletas, entendeu? Então aí a gente começa a pensar, como a gente vai dar oportunidade pra todos os atletas, aí o problema é seu, você que vai ter que fazer os caras aparecer no canal, e a gente quer dar oportunidade pra todo mundo, mas, meu, eu fiquei observando o cara, eu vi que é um cara muito família, é um cara com a namorada, apoia ele, o cara faz um trabalho bonito no hospital. Ele é muito trabalhador, ele é uma pessoa excelente, sabe? É um moleque que dá plantão, assim, então ele fica noites sem dormir, vai com as marmitas, eu sempre converso com ele, é um cara bem cabeça já, então assim, não tem tanta mídia, então a gente está buscando, além de ser um puta atleta, é uma puta pessoa também, uma pessoa muito boa, entendeu? Então é isso que a gente vê também, e não só é... mídia, né? Que ele é um atleta que não tem tanta mídia, mas o potencial dele é isso que fala mais alto no nosso time da integral. E também, né? Não é só mídia e não ser só atleta, né? O cara precisa ser homem, tem que ser cidadão, ele tem que se enquadrar na família, ele tem que estar com os nossos ideais, não adianta ser um atleta 100% no palco e ser um mau caráter fora do palco. Então, a integral médica dá oportunidade pra quem realmente merece, que é dar oportunidade pro esporte estar cada vez aumentando, crescendo, e essa é a nossa missão, estamos lá pra cumprir mais essa etapa e tenho certeza que o menino vai ser muito apoiado aí pela nossa comissão técnica, pelo Vitor, pelo Pajé, pelo Pacho, Donari no canal, o Rafa dando as dicas no dia a dia, com suporte de suplementação, de viagem, de tudo, nós vamos estar aqui pra abraçar o menino. Mandei uma mensagem pra ele hoje, cara, foi até engraçado, ele falou que tava com dúvida com relação ao voo dele, e tipo, ele desabafou pra mim, falando que é a primeira vez que ele tá viajando de avião, então assim, realmente é um menino muito simples, cara, nós vamos ter que acolher ele, abraçar ele e direcionar ele pra um bom caminho aí, que vai ser um futuro. Daqui a pouco nós vamos fazer um vídeo com ele dentro, falando assim, ó Livinho, lembra o dia que a gente foi buscar você lá no aeroporto, você nunca tinha viajado de avião, então hoje você tá indo pra Las Vegas, velho. Bom, como é a sua viagem? Ah, foi tranquilo, o mais cansativo foi ter que ficar lá mesmo, que foi esse tampão todo, sabe? Mas foi tranquilo. Ficou comida? Bebei, tá aqui, já fiz umas três refeições já. Militar ou não? Militar? Não, isso aqui foi quando eu tava seguindo um tiro de guerra, aí eu comprei a mochila lá, aí eu uso ela direto. Dormiu? Dormi lá no aeroporto, cara, deitei lá na cadeira lá e consegui puxilar um pouquinho, mas durante o voo não, primeira vez também. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Primeira vez viajado? Primeira vez. Primeira de muitas, então. É. Tomara. Muito obrigado. E aí? Eu tava até ansioso pra conhecer você, tanto que os caras falam. Eu tô ansioso pra conhecer vocês, cara. Pra Rubino também, que a gente voou pra caramba. Foto também. Progludita no aeroporto. Buscar ele, né? Sabe que você foi indicado pelo Rafa, né? É isso lá. Pesado. Pesado. Muito pesado. Tá pronto? Tô. Tô. Mais que pronto. Vambora então lá conhecer a academia. Vamos lá. Vambora? Vambora. Tô. 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 Mais bonita pessoalmente ainda. Veja o pessoal postando foto aqui. Isso aqui da hora. Isso é a primeira de muitas. É isso mesmo. Tô. 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 Tem que trazer o outro, tem que trazer o outro aí pra vocês. Óbvio, fica de cara. Aqui ó, Flávio, cheguei. O que é que faz, meu mano? Que bom? Tudo bem? Bem-vindo aí. Obrigado. Acompanhei. Obrigado. Hoje, cometeram injustiça com o Flávio. O que aconteceu? Após dez minutos o avião não esperou ele. É mesmo? Sacanagem. Prazer, mano. Curto suas fotos lá. Eu também, velho. Aquele teu tríceps ali tá pra nascer. Cara, o bicho é um... Mano, ó. E é o lugar que você vai ser mais conhecido, irmão. Isso, é legal. Ótimo, tenho conhecido por vocês que já tá em outro nível, né, cara. Esse é outra coisa, cara. Eu tô bem, cara. É, velho. Valeu. Boa, cara. Esse cara, mano. A pintura, a tinta, a cor, velho. Impecável. Não tem nada aqui, mano. Nossa. Chamele. Cheguei aí, Livinho. Nossa, pôr a mão é um estrago ainda, cara. É um estrago ainda, cara. Cara, onde eu treino lá tem um desses daqui, mas ele é de corrente. Mas é praticamente a mesma função, cara. Você lembra a marca? Não é igual a do Dory 8, não, né? Lembra do Dory? Cara, eu tenho um vídeo, cara, fazendo nele. Depois eu te mostro. Mas esse é com uma fita, né? Tem lá, é corrente, cara. É bem antigo mesmo. É bem antigo. Olha o que é o meu desse, né? Tem uma dessa mesmo, é. Boa, né? Nunca vi, cara. Nunca vi. Foda demais, mano. Pois, olha o forço amanhã, né? Boa. Curtiu as anilhas ali, Livinho? Nossa, top demais, mano. Nunca vi. O Victor ficava mentindo o saco lá de São Paulo com as anilhas quando tava treinando. Mas vamos ali em cima pra eu te mostrar a sala de pose. E a salinha lá, a gente vai ver aí. A gente vai avaliar teu x. Na hora. Pra você observar o espelho lá em mural. Então a gente tava conversando com o Rafa aqui, a gente vai fazer algumas mudanças. Mas o Rafa pediu pra gente pintar aparelho de brilho. Melhorar algumas luzes pra direcionar. Vejo bastante vídeo aqui do pessoal pousando, né? Acertando as poses, né? Corrigindo. Legal. Isso aqui... É... Eu nunca vi no Brasil. Não sei se teve. Você já viu? Não. Específico pra isso, né? É um espaço que a gente observou, né? Justo pra isso. E aí, Livinho? O que você achou da estrutura aí? Ah, aqui é outro nível, né, cara? Lugar assim que eu... Nunca, eu nunca treinei. Apesar de já ter passado por bastante epidemia, mas eu nunca vi um nível igual a isso. Um aparelho bem diferente mesmo. Livinho, fala pra galera com o que você trabalha, como que é seu dia a dia, como que é a correria. Porque eu acho que a galera ficaria... Seria muito legal que a galera soubesse um pouco da sua correria. Que eu sei que é... Principalmente com um bodybuilder, é muito difícil. É difícil. Conseguir conciliar. Então, fala um pouquinho aí de você pra eles. Então, é... Eu sou biomédico, eu trabalho no hospital. E eu dou plantão, né, de 12 horas. E tem vezes que eu tô de plantão durante o dia. Daí, quando eu tô em preparação, fica difícil até pra poder fazer... Tipo, conciliar o treino com aeróbico. Porque eu prefiro fazer aeróbico em jejum. E daí, tem que acordar muito cedo, cara. Tipo, 5 horas pra poder fazer. E quando eu trabalho à noite, eu chego de manhã em casa, faço uma refeição, durmo. Daí, acordo e faço o que eu tenho que fazer. Faço refeição, faço aeróbico. Mas, é difícil, cara. Mais em questão do sono mesmo. Porque o sono é essencial, né? Você dorme poucas horas por dia. Poucas horas. Quando eu tô de plantão, eu chego em casa de manhã. E, às vezes, eu nem consigo dormir direito. Tipo, eu vou dormir, tipo... Eu consigo dormir 4 horas, 3 horas. E daí, eu não consigo dormir mais. É complicado. Mas, eu tento conciliar, assim. Tipo... Não vou parar por causa disso, né, cara. É o meu sonho. Então, vou correr atrás. Sim. É muito importante falar também que você é um cara com pouco investimento em recursos, assim. Que eu sei, ainda mais com... Como chama mesmo? O Gatouche lá? É. Gabriel. Gabriel, né? O Gabriel. Falei com ele sempre das suas preparações. Então, assim... Eu vejo muito em você... O começo é o Rafa. E não tem desculpa, sabe? Se não tem, dá um jeito. Eu faço o outro. Eu faço o que eu tenho, cara. Eu não vou dar desculpa. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho. Vou fazer o que eu tenho, cara. Não vou dar desculpa, cara. Eu vou correr atrás e vou fazer o meu. Né? Ficar parado, não vai vir, cara. Então, tô correndo atrás. E no ano passado foi um ano bom pra mim. Ganhei todas as competições que eu fui. E das quatro, três, eu fui campeão overall, cara. E no final do ano, né? Até consegui o direito ao ProCard, mas acho que me vale a pena pedir. E agora indo pra NPC também é outro mundo, né? Outro nível também, né? Então... E outra coisa que a gente queria falar aqui é que, assim... Faz tempo que eu tô tentando trazer você, você sabe disso. É, sim. Mas é que pra... É muito importante ter você aqui porque quando eu falei de você pro Robson, que a gente conversou bastante, uma coisa que a gente prega bem, uma coisa que a gente preza bem é você não só ser um atleta em cima do palco, mas você também fora do palco ser um atleta. É viver isso, um cara igual você, que é um cara assim, digno de respeito. E que a gente não liga pra mídia. Você viu que... Você tem uma mídia boa agora, tem uma mídia boa assim... É, começando a melhorar, né? Começando a melhorar, mas você não tá aqui pelo seu Instagram. Você tá aqui pelo seu potencial e pela pessoa que você é. Então, foi isso que o Robson falou comigo, que ele tá atrás de atleta com potencial, não quer mídia, né? Então, fiquei feliz pra caramba pelo reconhecimento, né? O seu reconhecimento também, do Rafa também, que já vem me acompanhando já. E fico feliz pra caramba de ter o meu esforço sendo anotado, né? Pelos caras grandes, cara. Isso é legal pra caramba, muito satisfatório. É, Livinho, é... A gente preza muito o esporte, entendeu? Então assim, pra um atleta entrar na integral, o primeiro requisito dele é ser campeão. Ser atleta. Claro que você ter mídia não é bom, muito bom pra você. Pra empresa também é bom. Mas não é esse o primeiro requisito pra tá aqui com a gente, que tá aqui conosco. A gente é 100% esporte. A gente vai trabalhar a sua vida, a gente vai ajudar a sua performance, a gente vai fazer tudo pra você. Mas pra chegar até aqui, tanto pra você, como qualquer outro atleta, que tinha esse sonho, você falou pra mim que o sonho teu tá aqui hoje, né? Nossa, é o sonho realizado, hein? Então, Livinho, é... Queria te dar as boas-vindas pro time da integral. Gostaria que você, a partir de hoje, honrasse essa camisa, como nós todos honramos. É... Quero que você seja, além de um atleta, é... Você seja muito família, que é a família que a gente tá construindo. Hoje nós estamos todos aqui, um luta pelo outro. A empresa nos representa. Todo suporte que você precisar, a empresa vai tá aqui pra te dar. Então, eu tenho certeza que, a partir de hoje, você vai evoluir cada vez mais. Porque você tá amparado por pessoas boas, e uma empresa que vai apoiar você a ser o mais campeão que você já é. Eu gostaria de dar as boas-vindas pra você, e gostaria de dar a honra pro Vitor, que é seu treinador, entregar essa camisa pra você. Seja muito bem-vindo. Obrigadão, cara. E que esse seja a primeira conquista de muitas ainda. Obrigado. É bom demais ter você no time, viu moleque? Obrigadão, cara. Valeu pela força. É demais. Valeu. Pode pôr aí no nome desse serviço. Obrigado. Se não servir, você pega do Vitor. Ele tá aqui, cara. Eu acho que todo atleta, né? Ele quer chegar a receber auxílio, ser uma ajuda, ser reconhecido por uma empresa grande, né? Então... Vou ganhar também. Valeu mesmo. Obrigadão, cara. É... Obrigado. É... 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 Que você precisa fazer seu trabalho quietinho. Você pode fazer seu trabalho quietinho, bem feito. Sempre vai ter alguém olhando. Sempre vai ter alguém olhando. Uma hora a oportunidade vai aparecer. Muitas vezes, eu demorei 12 anos pra ser meu primeiro patrocínio. E chegava dias que eu falava, meu irmão falava, minha mãe falava, desiste, você só gasta dinheiro com esse esporte E chegou uma hora que veio o meu momento de brilhar, veio o meu momento do mundo me conhecer E hoje as redes sociais estão mais fáceis, hoje o mundo está mais forte, hoje as empresas acreditam muito mais nos atletas do que antigamente Hoje é muito mais valorizado o esporte Então você que está em casa, não desista do seu sonho, continue fazendo o seu trabalho, quietinho Se puder, publique foto, se porte bem, motive outras pessoas, motivando outras pessoas você vai mudar vidas Porque o nosso trabalho é o que? Descobrir atletas assim, pode ser que um cara desse amanhã seja o nosso futuro Mistério Olímpia Substituir o Rafa ou confronte com o Rafa lá no palco, por que não? Quanto mais atletas representando o Brasil, melhor Então espero que isso seja um incentivo para você que está em casa achando que a Integral só tem atletas de elite, só tem atletas de mídia Não, a gente está buscando atletas de verdade, que vivem o esporte e que vão fazer outras pessoas mudarem a vida delas também Salve salve rapaziada da Integral TV, se liga só, hoje é o segundo dia que o Levin está aqui em Curitiba Acabei de dar uma olhada no físico dele, mano, moleque, sensacional Quando eu e o Victor encontramos esse moleque na internet, nós ficamos horas vendo a foto dele e hoje está ele aqui no time A gente não pode falar ainda que ele está no time, então acompanha aí que vem muito conteúdo com ele Pessoalmente o shape do Levin, o que você achou? Bem melhor, eu acho que ele posa muito bem também, na hora que eu vi ele de camiseta assim eu fiquei até meio assim, mas na hora que ele vai posar ele dobra de tamanho Bem bom, moleque, vai dar trabalho O que você está achando aí agora, pessoalmente vendo o shape do Levin? Tô achando o que? Do shape do Levin assim, vendo agora, treinando O moleque é embaçado Tá, na mão do Vitão ali agora e com as ideias do Rafa ali também, o moleque vai voar Você influencia isso Pode guardar, guarda o espaço Guarda, pega o maior aí Pega o de 50, isso Quer ver mais? Se inscreve no canal e se liga no próximo episódio